Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística. Eu sou Denise da Cigana do Ouro. Hoje estou trazendo uma mensagem especial para a sua vida sentimental. Vou trazer três mensagens diferentes. O primeiro cristal vai falar, para você que está solteiro, está solteira, quer saber um conselho para a sua vida sentimental, você escolhe o cristal azul. Para você que já tem um compromisso, já tem um relacionamento, você olha para o cristal branco. E para você que está em busca de um relacionamento, você olha para o cristal vermelho. Hoje vamos trazer três mensagens especiais da Cigana do Ouro. Vamos ver o que a Cigana do Ouro tem para te revelar nesses três cristais. Cristal azul, solteiro, solteira, cristal branco, já tem um relacionamento. Cristal vermelho, está em busca de um amor, está em busca de alguém especial. Então se concentre e escolha. E para você que está chegando agora no canal, se inscreva. Ative o sininho para receber todas as notificações. E não se esqueça de deixar o seu gostei no vídeo. O seu gostei é muito importante para o crescimento do canal. E aproveita e compartilha. Se você achar que esse vídeo é importante para alguém, você compartilha. Compartilha com seus amigos, compartilha nos grupos de WhatsApp. Compartilha com alguém que você acha que vai ser interessante. Para aquela pessoa que vai receber o vídeo. Então ajuda com que esse canal cresça. Compartilha, se inscreva e comente. Deixa aí nos comentários, eu quero ouvir a sua opinião. O que você está achando do canal, o que você está achando dos vídeos. Se você tem alguma sugestão, algum tema para sugerir para o nosso canal, você escreva. Eu quero ouvir a opinião de vocês. Então se você quer ouvir uma mensagem especial e você não está encontrando no canal, você pode pesquisar na nossa playlist. Ali tem vários tópicos com vários assuntos diferentes. Ali nós temos orações, mensagens da espiritualidade, mensagens e conselhos da cigana do ouro. Temos também rituais, simpatias, trabalhos para a prosperidade. Então dá uma pesquisada aí na playlist e compartilha com alguém. Você pode compartilhar essa playlist. Que essa playlist tem muitos assuntos diferentes. Eu tenho certeza que ela vai te ajudar. A situação está difícil no relacionamento? Dá uma olhadinha lá na playlist. Procura uma simpatia do amor. Procura uma oração. Ah, não gosto de simpatia. Gosto de fazer oração. Procura a oração de Santa Catarina para o amor. Sabe? Procura uma simpatia da cauda do açúcar. Essa simpatia, inclusive, esse vídeo, ele teve mais de um milhão de visualizações. Então dá uma pesquisada. É uma simpatia da frigideira muito boa para assuntos amorosos. Então dá uma pesquisada. Dá uma olhadinha aí. Que eu tenho certeza que você vai gostar. Tá certo? Agora chega de conversa e vamos para o que interessa. Vamos trazer uma mensagem especial para solteiro. Para quem já tem um compromisso. Para quem está em busca de um relacionamento. Vamos começar tirando uma mensagem especial. Dá a cigana do ouro. Vamos ver o que a cigana tem para te revelar. Opte a oriô cigana. Traz uma mensagem especial. Para os solteiros. No cristal azul. Vamos tirar uma mensagem para os solteiros. Para você que está solteira. Está solteiro. Está achando que não vai encontrar ninguém. Vamos ver o que a cigana tem. Para te revelar. Vamos trazer uma mensagem especial. Vou tirar aqui. Três cartas. Para você que está solteiro. Deixa eu organizar. A primeira. A segunda. E a terceira. Prontinho. Já tem um leque para os solteiros. Deixa eu organizar. Pronto. Já tenho aqui as três cartinhas. Deixa eu colocar para cá. Para ter mais espaço na mesa. Agora vamos tirar uma mensagem. Para você que já tem um relacionamento. Para você que já tem um compromisso. Vamos ver o que a cigana traz. Traz uma mensagem especial. Cigana para quem já tem. Um relacionamento. Qual o conselho? O que você tem para dizer? Para essa pessoa que está assistindo. Que já tem um relacionamento. Vamos ver se a cigana do ouro. Ela fala com você. Lembrando que esse jogo. É um jogo geral. São muitas energias envolvidas aqui nessa mesa. Pode ser que a cigana não fale com você hoje. Mas mande uma mensagem para alguém. Que está precisando ouvir. Uma mensagem. Um recado especial. E se ela não falar com você hoje. Não fique triste. Com toda certeza. Ela falará em outra mensagem. Ou em outra tiragem. Está certo? Agora vamos tirar uma mensagem. Para você que está em busca de um relacionamento. Vamos ver o que sai. Cigana revela para mim. Uma mensagem especial. Para quem está em busca de um amor. De um relacionamento. Vamos ver o que sai. Para você que está em busca. De alguém especial no seu caminho. Vamos ver o que ela traz de especial. Para você que escolheu o cristal azul. É para você que está solteiro. Uma mensagem especial para o amor. Um conselho. Para você que está sem compromisso. Agora no cristal branco. É uma mensagem para você que já tem um relacionamento. Já tem um namoro. Já tem um noivado. Já tem um casamento. É um conselho da cigana para você no cristal branco. E no cristal vermelho. É para você que está em busca de alguém. Está aguardando um amor na sua vida no cristal vermelho. Vou tirar uma mensagem. Um conselho. Para cada cristal. Enquanto isso. Você escolha o cristal desejado. O cristal azul para solteiro. O cristal branco para você que já tem um compromisso. E o cristal vermelho para você que está em busca de um amor especial na sua vida. Está certo? Agora vamos começar a primeira leitura no cristal azul. Vamos ver o que sai para você que está solteira. Está solteiro. Está em busca de um relacionamento. Saiu a carta do rei de ouros. A carta o convite. E a carta da chave. Uma mensagem muito especial. Para você que está sozinha ou sozinho. Está solteiro. Está solteira. Está em busca de alguém especial na sua vida. A cigana revela que vai dar tudo certo. O rei de ouros. Ele abre esse jogo. Trazendo uma mensagem muito especial. Ele traz a carta do convite. Representando que você vai conhecer alguém. E não vai demorar muito. Porque sai a carta do convite junto com a carta da chave. Representando que quando você menos esperar. Você vai conhecer alguém muito especial na sua vida. De repente você vai receber um convite para uma festa. Ou vai ser convidado para sair. Eu vejo você conhecendo essa pessoa. E a carta da chave. Ela mostra você com caminhos abertos. Você conseguindo encontrar com essa pessoa. E resolvendo essa questão sentimental. A carta da chave é a solução. E o convite vai chegar para você. Junto com a carta da chave. Representa que você vai ter um encontro. Que você vai conhecer alguém especial no seu caminho. A carta do rei de ouro abre esse jogo. Trazendo sabedoria para a sua vida. Te ajudando. Sabe? Com que você venha conhecer alguém especial. Eu vejo que vai dar tudo certo no cristal azul. A carta do rei de ouro já vem trazendo essa novidade para você. Representando que você terá a oportunidade de conhecer alguém especial no seu caminho. A carta do convite já traz essa mensagem. O convite. Você será convidado para sair. Você vai conhecer alguém especial na sua vida. E a chave. Ela fecha esse jogo. Representando que vai dar tudo certo. Que você será feliz. Você vai conhecer alguém especial. Essa chave. Ela vem para confirmar. Vem para solucionar. Então se você está solteira. Está solteiro. Está achando que não vai conhecer ninguém. A chave. Ela te confirma. Que será resolvida essa questão sentimental na sua vida. Essa carta aqui. A carta do convite. Representando um convite para sair. Você conversando. Você conhecendo alguém. É uma mensagem muito especial para o cristal azul. Vamos ver o conselho do anjo. Saiu a carta do equilíbrio. O anjo do equilíbrio. Ele vem para equilibrar a sua vida. Ele vem para te dizer. Que vai dar tudo certo. Para a sua vida amorosa. Para a sua vida sentimental. Agora vamos a leitura do cristal branco. Vamos ver o que sai. A mensagem que sai aqui. É para você que já tem um compromisso. Saiu a carta do florescer. A carta do punhal. E a carta da proteção. A cigana revela para você que escolheu esse monte. Para você que já tem um compromisso. Se você está passando por dificuldades no seu relacionamento. Ou muita briga. Ela revela. Que tudo vai dar certo no seu caminho. Mesmo que você esteja enfrentando. Olha. Briga. Sabe. Você esteja enfrentando alguma dificuldade no seu relacionamento. Ela diz que vai dar tudo certo. Mas ela traz um conselho especial para você que tem esse compromisso. Ela fala para você proteger o seu relacionamento. A carta da proteção. Ela traz uma mensagem de energia. Então pode ser que você esteja vivendo um período difícil. Sabe. Esteja brigando muito com a pessoa amada. Tem que melhorar a energia desse casal. Para que tudo venha a voltar à normalidade. A carta do florescer. Ela diz. Para você se proteger. Sabe. Que essa briga. Essa luta. Essa dificuldade que você está tendo no seu relacionamento. Ela vai passar. E que tudo vai dar certo no caminho de vocês. A carta que abre esse jogo. É uma carta maravilhosa. Florescer representa mudança. Representa que tudo vai clarear. É como se fosse o sol. Tudo vai clarear no caminho de vocês. Mesmo que vocês estejam enfrentando alguma dificuldade no relacionamento. Ela fala para você melhorar a sua energia. Talvez a energia esteja pesada. Talvez essa briga que esteja acontecendo na sua casa. Com o seu marido. Com o seu namorado. Com o seu noivo. É porque a energia está pesada. Então o que ela diz? Reza o Salmo 91. Porque o Salmo 91 é um Salmo muito forte. E vai ajudar a neutralizar essa energia negativa. Que está atrapalhando o relacionamento de vocês. Então para você que já tem um compromisso. Está percebendo que o relacionamento está complicado. Tem briga. Sabe? Quer melhorar o relacionamento. Ela diz que isso é por causa da energia. Estava tudo bem com o relacionamento. De repente entrou aquela pessoa. Sabe? Na sua casa. E essa pessoa do nada começou a elogiar. A sua vida. A sua casa. O seu relacionamento. Então tenha cuidado. Quando isso acontece. É porque tem inveja. Tem olho grande. Dentro da sua casa. Uma pessoa estranha entrando na sua casa. Sabe? Desconfia. Elogiando a sua casa. A sua família. O seu relacionamento. Pode ter aí uma pitada de inveja. Uma pitada de olho grande. Então se proteja. Por isso sai essa carta da proteção. Para você proteger a sua família. Proteger o seu relacionamento. Salmo 91. É um salmo muito forte. Muito poderoso. Que vai te ajudar a neutralizar essa energia negativa. Agora vamos ver o conselho. Saiu a carta da inspiração. A carta do anjo da inspiração. Ela vai transformar a sua vida. Grande inspiração. Para que a harmonia e a felicidade. Venham a voltar para a sua vida. É uma mensagem muito positiva. Muito especial. Para o segundo cristal. Agora vamos falar sobre o cristal vermelho. Para você que está em busca. De alguém especial no seu caminho. Está à procura de um amor. De um relacionamento. Vamos ver o que sai. Saiu a carta da direção. A carta do movimento. E a carta as decepções. Vamos ver o conselho. Saiu o retiro. A cigana revela para você que está em busca de um relacionamento. Ela diz para você procurar um outro caminho. Procurar frequentar outros lugares. Ela pede para você mudar a direção. Procurar ir para outros lugares. Para que a sua vida venha se movimentar. Ela traz também a carta das decepções. Então ela fala para você movimentar a sua vida. Ela está apresentando a carta da bússola. Abrindo esse jogo para você mudar o seu caminho. Mude a direção. Frequente outros lugares. Mude a sua vida. Movimente o seu caminho. De repente no lugar que você costuma ir. Você só está tendo decepções. Ou nessa pessoa que você está insistindo. Sabe? A ter um relacionamento com essa pessoa. E você já percebeu. Que você só está se magoando. Você só está se decepcionando. Ela fala para você mudar a sua vida. A carta da direção. Ela já traz. Um recomeço. Um novo caminho. Sabe? Um novo sentido para a sua vida. Movimente a sua vida. Procure conhecer outras pessoas. Transforme a sua vida. Porque de repente você está insistindo. Numa situação. A sua vida está parada. E você só está se decepcionando. Então para você que está em busca de um relacionamento. Você precisa movimentar a sua vida. E o conselho que ela traz. Porque ela está vendo. Que você está sofrendo. Você só tem se decepcionado. De repente você está procurando a pessoa no lugar errado. E ela diz. Olha. Mude a direção. Frequente outros lugares. Movimente a sua vida. Sabe? Vai atrás da sua felicidade. Porque ela está vendo. O quanto você está sofrendo. Então essa é a mensagem para o cristal vermelho. Ela fala para você. Movimentar o seu caminho. Porque ela está vendo. Muito sofrimento. De repente você está frequentando até lugares errados. Está andando com pessoas erradas. Sabe? E isso tudo não está trazendo felicidade para você. Pelo contrário. Ela traz as decepções para a sua vida. Então ela fala para você movimentar o seu caminho. Modificar a sua vida. Sabe? Para que tudo venha a dar certo para você. E o conselho que ela traz é o retiro. O retiro é como se fosse um isolamento. Um isolamento no sentido de você buscar um outro lugar. Sabe? Analisar direitinho a sua vida. Analise a sua vida. Analise o seu caminho. Coloque essa luz dentro de você. É um retiro. Você está se retirando para analisar. Onde você está errando? Será que você está buscando a felicidade no lugar certo? Será que você está realmente frequentando os lugares corretos? Está movimentando a sua vida para que você venha encontrar aquela pessoa especial no seu caminho? Então ela fala para você botar essa luz dentro de você e movimentar a sua vida e buscar uma nova direção. Tá? Busque novos lugares. Movimente a sua vida. Porque ela está vendo que você só está se decepcionando. Para você conhecer a pessoa especial da sua vida, você precisa fazer essa análise. Sabe? Fazer esse retiro. Deixar de frequentar esses lugares que você costuma frequentar. Mas em outros lugares. Quem sabe assim você não vai encontrar aquela pessoa especial que vai mexer com o seu coração. Então essa foi a mensagem do Cristal Vermelho. Hoje a mensagem foi especial. Uma mensagem especial no Cristal Azul, no Cristal Branco e no Cristal Vermelho. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu gostei no vídeo e compartilhe em todas as redes sociais. Muito obrigada, meus queridos. Um beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo. Um beijo no coração. E assim ficou pronto.